Fala galerinha, sejam todos bem-vindos aí ao canal Caçador, que quem fala é o Soldado Jeff 28. Estamos aí participando do evento Snaketon 2018, tá? Com requisitos aí de tá abatendo três animais, tá? Você tem que tá aí abatendo três animais, qual o primeiro, o segundo, o terceiro, tanto faz a sequência. Seria o Lince, o Bobcat, a Raposa do Ártico e o Peru, ok? Não tem aí uma sequência determinada não. São esses três animais aí que fazem parte da competição, ou do evento, melhor dizendo. E o requisito que eles pedem é que você abata ele a menos de 30 metros, tá? Eu vou tá usando a 17, eu tô aqui com a minha 17, deixa eu mostrar pra vocês. E não pode usar o escopo, a mira, tá bom? Tem que tá a menos de 30 metros sem usar nenhum tipo de ferramenta, certo? Desde chamariz a redutor de cheiro. Então tem que ser aí no modo antigão mesmo. O mais complicado, o menos difícil, né? Vou dizer assim, seria aqui a Raposa do Ártico, tá? Significa que vai ser fácil não. Mas mesmo assim ainda vai ser o menos difícil, tá? Temos aí o Peru. Temos o Lince, que pra mim esse é um dos mais complicados, tá? Pra mim, na minha opinião. É muito difícil você se aproximar daquele Lince lá. Ainda mais sem usar nenhum tipo de ferramenta, nenhum tipo de chamariz, ok? Então é isso daí, Soldado Jeff tá com esse objetivo aí de participar deste evento. Vamos ver se a gente consegue aí entrar neste evento. Como é que faz pra participar? Na loja lá do jogo, ele tem uma aba que se chama Itens e Eventos, certo? Lá você compra um bilhete de 10, custa 10 Rens, tá? É dinheiro real aí, não é o dinheiro do jogo, que é o GM. Você compra aí um bilhetinho que custa 10 Rens, ok? E aí você já pode participar deste evento. É, Snaketon 2018. Então vamos deixar de enrolação. Eu vou atrás da Raposa do Ártico aqui e resolvi começar com ela. Em seguida eu vou ver se eu consigo abater aí o Peru, ok? Vamos que vamos. Boa sorte aí pra todos que estão participando. E a gente volta assim que a gente conseguir algum resultado positivo, beleza? Falou, até já! Pessoal, estamos aqui, ó. O que que acontece, ó? Participando do evento e ainda achamos uma melânica aqui, cara, ó. Isso é bom demais, rapaz. Tiramos aí nela. Era pra ter ficado no rastro. Vamos ver o que foi que aconteceu. Se que eu for coletar ela, eu pego aí pra vocês, viu? A VETSNAKE tá aí, que a gente tá participando. Acertamos o tiro aqui. Peraí, peraí, deixa eu botar um pouco. Acertou o corpo. Vamos lá, beleza? Eu volto aí coletando. Tô com a Raposa aqui de novo. Uma melânica. Eu vou estar tirando nela mesmo que dê mais de 30 metros, tá? Correr o risco dela correr de novo. Eu já acertei um tiro nela, vou ver o que que vai acontecer. Deixa eu só... Deixa eu encostar mais um pouco. Agora sim. Agora sim ela ficou, hein? Mesmo que dê um pouco mais de 30 metros, né? Até o tempo bom que a gente tá andando aí é melhor garantir. Raposinha melânica aí pra nós, pessoal. Olha só a situação. A bicha deu trabalho, hein? Coletamos aí igual vocês viram aí. 15 metros, 28 metros. Isso é bom demais, rapaz. Estamos aí com a... Nossa... A Raposa melânica aí participando aí do nosso evento Snaketon. Presente do Doc aí pra nós. O que que aconteceu aqui? Olha aí, rapaz. Quem tá aqui? Senhora Raposa. Tentar tirar uma foto aqui dela. Olha aí. Olha aí. Anima muito bonita aí. É isso aí, ó. Aí nessa Raposinha melânica. Essa é uma bichinha complicada. É. A boca aberta. Beleza, pessoal? Vamos então em busca aí do... Dos outros animais que seriam o Lince, tá? O Bobcat. E... O Peru. Tranquilo? E aí já, pessoal. Apresentão do Doc aí pra nós, beleza? Fui. Pessoal, tô com... Um macho ali de... Do Peru. Vamos atendendo aqui. Acho que dá menos de 30 metros. Vamos contar aí pra nossa competição. Nossa... O evento, melhor dizendo. Tá, né? Nos... Os leitos, né? Tá, né? Tá aí o machinho de 9.2. Até bonzinho, tá? O peso dele. Tá aí no... Nosso evento girando. Tá, beleza? Tá, agora a gente encontrar o Lince. Esse aí vai ser um pouquinho... Complicado. Mas nós vamos encarar até já. Tô botando aqui com o Lince aqui, pessoal. Carmelhazinha. Vai ela mesmo. Último que falta aí pra gente tá entrando aí na competição. Não é dizendo no evento. Tá vindo outra fêmea ali. Mas vamos garantir aí o negócio aí. Porque... Certo aí você tá batendo um machinho em um. Que ele é mais pesado. Esse aqui é só 8 quilos. Deu 15 metros. Acredito que já conte. Décimo terceiro lugar aí, beleza? A gente fecha aí qualquer coisa. Uma melhor posição aí. Eu retorno, mas... O importante é que eu tá participando do evento aí, beleza? Boa sorte a todos. Valeu?